Salmos, capítulo 45, as núpcias do rei messiânico, ao regente do coro, conforme a melodia, os lírios, poema dos filhos de Coré, cântico de amor. De meu coração nasce um lindo poema. Vou cantar meus versos para o rei. Minha língua é como a pena de um escritor veloz. Tu és o mais belo dos filhos dos homens. Em teus lábios se espalha a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Herói, põe a espada em teu cinto, no esplendor de tua majestade. Avança com sucesso. Sobe ao carro, em defesa da verdade, da mansidão e da justiça. Tua mão direita te ensine prodígios. Tuas frechas agudas penetram o coração dos inimigos do rei. A teus pés caem os povos. Vosso trono, ó Deus, dura para sempre. É cetro justo e cetro de vosso reino. É cetro justo o cetro de vosso reino. Amais a justiça e odiais a iniquidade. Por isso, Deus, vosso Deus, vos consagrou com óleo de alegria. De preferência aos vossos iguais. Vossas vestes têm um perfume de mirra, aloé e cássia. Dos palácios de marfim, vos alegra o som das siftaras. Filhas de reis estão entre vossas prediletas. A vossa direita está a rainha, vestida com ouro de Ophir. Ouve, filha. Vê, presta atenção. Esquece teu povo e a casa de teu pai. Que agradece e agrade ao rei tua beleza. Ele é teu senhor. Presta-lhe homenagem. Vem o povo de tiro trazendo dons. Os mais ricos do povo imploram teu favor. Toda formosa é a filha do rei em sua morada. Tecido de ouro é o seu vestido. E apresentada ao rei como vestes bordadas. Com ela, as virgens, suas companheiras, avós, são conduzidas. Guiadas com alegria e exultação, entram no palácio real. A vossos pais sucederão vossos filhos. Os quais fareis princípios, príncipes de toda a terra. Farei recordar vosso nome por todas as gerações. Assim, vos louvarão os povos todo. Para sempre. E aí A CIDADE NO BRASIL